A saída de Tchalar Arturu do elenco da série Deskilat chamou a atenção. A produção é um grande sucesso na Turquia e no exterior. O ator gravou um vídeo explicando os motivos de ter deixado o elenco da série. Tchalar disse que fez um acordo com a produtora turca Tinebe, que produz a série Deskilat. O ator está deixando a série por causa de lesões que sofreu no último ano e que precisam receber um tratamento específico. Sobre isso, Tchalar disse o seguinte, abre aspas, tive lesões no ombro, na mão e no pé direito. Não é muito grave, mas tal medida foi tomada porque causaria danos permanentes e irreversíveis. Eu realmente esperava que iria passar, mas não passou. O médico disse que poderia piorar e se a fisioterapia não fosse iniciada imediatamente, seria necessário fazer cirurgia. E o médico me aconselhou a não fazer cena de ação. Felizmente os produtores e roteiristas da série foram compreensivos com essa situação. Eles reduziram a duração das cenas de ação e comecei a usar a arma na mão esquerda, mas não adiantou. Deskilat é uma série de ação. Lutar faz parte das cenas. O conflito armado é indispensável. O público adora e espera. Fecha aspas. Quando estiver recuperado, o ator vai gravar a parte 3 do filme Da. O longa-metragem turco será produzido e dirigido por Alpert Alar.